Música Ela sempre foi apaixonada pelo ramo da odontologia e aos 17 anos prestou o primeiro vestibular para a área. Mas acabou escolhendo seguir um outro caminho. O tempo passou e a Alisa voltou a direcionar seus esforços para o segmento que hoje se tornou o seu negócio. Olha, o meu amor pela odontologia surgiu desde muito nova. Foi o meu primeiro vestibular que eu prestei quando eu saí do ensino médio com 17 anos. Só que na época me surgiram outras oportunidades de trabalho. Então eu acabei deixando um pouquinho de lado esse sonho e retomei mais tarde. Fiz minha graduação e desde o primeiro ano me preparei muito porque eu queria me formar capacitada. Então eu sempre fiz muitos cursos. Me formei e já abri meu consultório logo em seguida. Oferecer diversos serviços e procedimentos da área de dentística. Entre os serviços estão facetas de resina, facetas de cerâmica, lentes de contato, clareamento e principalmente o procedimento de bichectomia. Uma das minhas habilidades que eu gosto muito de fazer, por ser da estética e gostar muito de cirurgia, é a bichectomia, que agrega os dois, a estética e a cirurgia. A procura ultimamente tem sido muito grande. Tenho tido um ótimo resultado com os meus pacientes. Mas a pergunta é, qualquer paciente que pode fazer a bichectomia tem que ser avaliado. Tem pacientes que podem, tem pacientes que não são indicados. Então por isso que é muito importante passar por uma consulta prévia. O mercado da odontologia estética, ele está em constante crescimento. Todo ano surgem novas tendências, novidades, novas tecnologias. Por isso que é muito importante o profissional estar sempre atualizado, indo em busca do conhecimento, indo em busca de cursos, congressos. A bichectomia é um procedimento pouco invasivo e de rápida recuperação. Segundo a última pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a procura pelo procedimento aumentou 14,25% entre os anos de 2014 e 2016. Eu sempre tive muito tabu com dentista. Sempre foi um problema muito sério pra mim. Então eu sempre evitei de ir. E aí eu via o trabalho dela no Instagram, a leveza com que ela falava. E aí eu pensei que poderia ser possível eu gostar de ir num dentista. Eu me sinto à vontade aqui. Faz a gente ficar tranquilo e não ter medo de vir ao dentista, mas sim sentir vontade de visitar e acompanhar de uma forma tranquila. E nos passa confiança. Acho que a palavra é essa. É a confiança no atendimento. Ela não tem dúvidas de que fez a escolha profissional mais acertada, se sente realizada e faz muitos planos para o futuro. Pro futuro eu espero um grande crescimento, porque a gente planta hoje pra isso no futuro. Mais cursos, mais especializações, mais reconhecimento dos meus pacientes e sempre fazer esse bom atendimento. Tchau.